Vamos agora ao comentário de José de Souza, que fala direto de Brasília. Pela segunda vez em 15 dias, o presidente da República participou de manifestação de caráter antidemocrático. O comportamento de Jair Bolsonaro revela que a era bolsonarista transcorre em dois mundos, o de Bolsonaro e o real. No mundo de Bolsonaro, aglomerações de apoiadores golpistas se confundem com o apoio do povo. Generais que fracassam na tentativa cotidiana de presidir um presidente ingovernável simbolizam a adesão dos quartéis ao governo. Agressão a jornalista é sempre algo duvidoso, que se aconteceu, é coisa de infiltrados. E o populismo místico do presidente se transforma em aliança do governo com Deus. No mundo real, as panelas sinalizam que o aplauso dos súditos não se confunde com o apoio social. O Ministério da Defesa esclarece em nota oficial que o compromisso das Forças Armadas é com o Estado e com a democracia, não com o governo ou com a retórica golpista de manifestantes. Nesse mundo real, ataques a jornalistas têm um quê de consequência do desprezo do presidente pela imprensa, algo passível de investigação. E a conversão de personagens como Roberto Jefferson e Valdemar Costa Neto em Heróis da Resistência revela que Deus está acima de todos, mas terceirizou ao diabo as negociações do governo Bolsonaro com o Centrão. O Brasil foi convertido em zona de guerra. Os brasileiros são torpedeados em duas frentes. Numa, o coronavírus mata em escala pandêmica. Noutra, o país sofre ataques do seu próprio presidente. Bolsonaro diz, e daí para os milhares de mortos e propaga o vírus da anarquia institucional. No exercício cotidiano do seu descaso sanitário, Bolsonaro tomou gosto pelas aglomerações, especialmente as de conteúdo golpista. É como se o presidente de 57,7 milhões de votos sonhasse com uma democracia sem legislativo e sem judiciário, na qual ele comandaria autocraticamente o governo civil mais militar que o país já conheceu. No mundo de Bolsonaro, o presidente diz que chegou no limite. No mundo real, Bolsonaro vai ultrapassando todos os limites. Por sorte, contra o vírus da anarquia institucional, já existe vacina disponível. A prescrição está na Constituição. O presidente ainda não notou, mas ele preside cada vez menos. Suas decisões são refeitas ou desfeitas, ora no Congresso, ora no Supremo Tribunal Federal. Se os arroubos presidenciais evoluírem para o desatino, sempre se pode aumentar a dosagem dessa vacina anti-insanidade presidencial. Boa noite.